Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, foi o apoio moral para o FETO-SERA, a que participa em eleição antecipada. Além de nem, a Presidente da República, MOSS, encoraja o órgão todo a que foi a oportunidade de anessar o FETO a que envolve o processo de desenvolvimento nacional. O discurso e o seminário deve organizar o FETO-SERA de FETO, o tema FETO-NEVOTO determina a futura nação e o Salão Delta Nova. O Presidente da República compromete se foi apoio tomak, bá organização hirak-nebe vô oportunidade de B gefeto a que participa em proso de sua rendering nação nebesegurru. O presidente da República, Feto Timurwan, Deus data, eleição antecipada, mais eleição de somos direitos, a que eleições de voto, a que envolviam pra teca politica. A missão é o dia 9 de outubro, que é o senhor que morreu nesse nível de ponta ao presidente da República de Albuquerque. Amanhã, há o governo que não tem tema central, que é o lado de ele, que é direito para o voto, mas é o que é direito para a mulher de Albuquerque. A comunidade pela rádio política de inclusão ainda, nem a corra, não a inclusão social ainda tem, nem a liberdade. Inclusão social para a atividade da República de Albuquerque é inclusiva. Significa que, então, todos têm que, nem, têm que conduz, nem, que tenham atividade do governo de Albuquerque. Mãe que usam o objetivo intelectual de Albuquerque. Amanhã, senhora secretária, até que com muita razão, o governo de Albuquerque é inclusiva. O tema central, o tema que se orienta a atividade do governo de Albuquerque, a atividade do governo de Albuquerque, a muito pobre, a organização que atrasse a mim, capaz de alfiar catar-se. E também, se ensaiar nessa a mim. Nenha de orientação, o ser a política do governo de Albuquerque, a muito pobre, a organização que atrasse a mim, em particular, a corrente de fetos síria, em Bermacarriú, em Caracol, também, para o futuro humano, e também, para o futuro humano. E também, como eu, dedicar a lima, a muito pobre, de desenvolvimento que a Albuquerque, a poder, nem, aporto, nem a discriminação entre fetos humanas e síria, que, até, promove, e a evitar, nem, fetos a ter participação, em vida política e em vida social, atividades sexualitárias, culturais, sexualitárias, fetos a ter participação. Importante, digo, nessa, nós hoje, senhora Presidente, a rede de fetos humanas, até que, a parte dos políticos síria tem que, mostre-me a formação, quando fala-se fetos humanas, certo? Se era para poder participar, e a vida política. Igualmente, também, vai em vida política, e tem que, a elas vai em vida, as fetos a ser, quando vai em vida, e tem o povo ali, as fetos a ser. E, para que elas devem ir, quando fala-se política. Se é política lenta, então, em vez, se dá para como. Mas, a securedão uma vez que o povo ali, que se tornassemos de ocorrência vai se apontar para o trabalho, enquanto, quando, quando. Mas, ainda é, antes que, nunca, vai ter looked a cada um chemo. Como é que, a gente, a rede de fetos, o seu direito de arado, que a gente tem que fazer para o trabalho, para o trabalho aqui, A gente tem que fazer. Partido Político Sira, atendendo este programa FETO, que foi oportunidade para FETO Sira, atendendo o FETO Político no aspecto selo. Esse quadro é estratégico, que é o FETO no período de FETO, mas não é o que é. É o que é agora. O ensino é que nos encorajamos a fazer o FETO voto, mas nós preparamos o FETO Sira, a atuação do Parlamento, a atuação do FETO. Nós temos o treinamento para o FETO potencial. Durante o FETO, o FETO envolve o Partido Político, o FETO está no Parlamento, o Ministro, e o envolvimento do FETO, não é a vida política, mas a base é a FETO, e nós temos o FETO Sira, mas nós somos líderes do comunitário, nós somos chefes de aldeia, delegados de aldeia, chefes de suco, e nós temos o FETO participação na vida política, mas nós não é. Nós contribuímos, nós decidimos, mas nós somos líderes do FETO. Participa no seminário, expõe a presidente da República, Cidália Mogiño Guterres, na organização membro do FETO Sira, inclui o Corpo Diplomático Sira, na São Paulo, e Jés Fernandes, Tito Livio, de IEMEN.